Tinha gente falando que a Redisipa não ia estar preparada para o playoff, inclusive eu falando isso, mas os caras parecem que estão com a cabeça no lugar, parecem que estão com a cabeça no lugar. Inclusive, quando começou a transição, a gente comentou da entrada do Gravitar, a gente não levantou esse ponto, mas eu falei, Gravitar foi uma boa adição para esse time, diferente do que aconteceu com o Enel. O Enel, o Gravitar, a gente vem olhando os jogos dele na Academy, ele vem jogando bem, vem se destacando, comunica bem, provavelmente, faz o mapa rodar, então foi uma grande adição para essa semifinal, eu achei que ele jogou muito bem as três partidas. Com certeza, quarta de final, a gente deixou menção honrosa, você podia explicar para a gente quando surgiu essa ideia do Gravitar, ele chegou a treinar a semana toda mesmo, parece que vocês tiveram uma substituição planejada, porque o cara entrou jogando bem, quando essa decisão foi tomada do Gravitar? Ele mesmo me falou no ao vivo, pô, do CBLOL, eu vou ter que te contrariar, porque ele só treinou uma semana mesmo, e a gente viu que o moleque estava se destacando muito no Academy, e ele realmente vinha desempenhando muito bem, e a gente ficou de olho nisso, pô. A gente sabia que ele havia hypado, e da última vez ele jogou o circuito desafiante contra nós, e pra mim encaixou muito perfeito o jeito que ele joga com nós, tá ligado? A gente ficou muito bem no mapa, e sabe que ele é um cara que é muito proativo, e a gente mostrou isso dentro do jogo, tá ligado? A gente estava com um jogo muito mais sólido e muito mais... Mas, assim, o que rolou com o Avenger? Vocês tinham algum peso com o Avenger? Eu acho que é um estilo de jogo diferente, mano. Estilo de estilo diferente. O cara joga side, o Avenger, tá ligado? Pode falar. Pode falar, pode falar, cara. Não, eu acho que, tipo, muito mais do que o jogador individual, o jeito que ele encaixa com o time, tá ligado? O Avenger, eu vejo que ele era, tipo, um jogador muito mais agressivo que o Gravitar, principalmente na lane, ele conseguia criar mais vantagem, mas também às vezes ele tomava, e o Gravitar, acho que ele trouxe, tipo, uma tranquilidade pros caras no mid, tipo, a Red já tem um bot, um top bem agressivo, que jogou bem. Então, acho que ele encaixou muito bem e fez um balanço muito bom no time. Eu queria adicionar isso também, que teve uma entrevista que o Guigo deu, que ele destacou a comunicação do Gravitar. E talvez era uma coisa que a Red estava precisando muito, alguém pra guiar, pra direcionar melhor no meio do jogo. Então, o Gravitar pode ter caído como uma luva pra eles. É, calma a comunicação aí, família. Calma, calma a comunicação. Calma a comunicação aí, não fala sua. Não é questão de acalmar a comunicação, se vocês forem... Vocês vão ver, na verdade, na escuta. Ele não é tão calmo assim, porra. É porque, tipo, ele... Ele não é tão calmo assim, vocês vão ver do que eu tô falando. Mas, tipo, essa situação é que, véi, quando ele entrou no nosso time, o Aegis é o Shot Caller. Eu não sou o Shot Caller. Então, é muito diferente o jeito que a gente comunica quando eu tô jogando. Só com o Aegis. E quando ele entra, ele meio que, tipo, organiza as coisas e fica muito mais fácil de jogar. Porque, por exemplo, o Ranger teve algo que eu concordo muito com o Ranger, que ele falou que eu sirvo muito mais como uma arma, que eu dou umas opções muito boas e que faz ganhar o game. Isso realmente era o jeito que eu jogava, que eu jogava na... Na Kaboom 2018. E foi como eu venci tudo. E... Com o Crypter entrando, eu fico dessa forma. Então, é um pouco mais simples do meu jogo ser bem jogado. Então... Ele teve essa adição que me fez ser o que eu era em 2018. Mas não é F, o Avenger, porque ele tem um potencial muito grande. Todo mundo sabe que o Avenger é capuaz. E, véi, ele é muito bom em lane, pô. Não dá pra tirar que o moleque é muito bom em lane e que ele agrega em muitos casos. Então, tipo, pra mim, é os dois com qualidade diferente, véi. Exatamente, rapaz. Eu acho que se a Red tivesse percebido isso antes, seria um time muito mais forte, tá? Porque eu vejo o Avenger um cara que pode puxar um flex muito bem com o Gigo, que tem a lane phase muito forte, muito agressivo. É um cara que joga bem na side, tá ligado? Com flex, né? Com flex, exatamente. Eu não sei se a Red vai ter tempo pra deixar isso muito bem setado no time, né? São raros os casos de alguém que consegue trocar mid lane e manter ainda o estilo de jogo ali. Ah, mas não acho que precise de tempo, pô. É o que eu tô falando. O Gravitar e o Aegis, pra mim, são um dos players que eu mais vi se dedicar e ter aquela sede, aquela vontade de ganhar, saca? Então, tipo, todas as vezes que a gente tava jogando o CBLOL, o Gravitar descia pra assistir a gente e, tipo, dar as opiniões, sacou? Então, eu acho que ele se encaixou muito bem, porque ele já tava lá no nosso grupo, tá ligado? Ele já tava lá acompanhando o grupo. Então, foi por isso que foi fácil, tá ligado? Que foda, mano! Por isso que foi fácil. E ele ajuda, tá? Ele, tipo, descia lá e dava as opiniões dele, pô. Ele ajudava bastante, mano. Pior que eu convivi um pouco com o Gravitar na época da PEN, eu achei ele bem participativo também. Ele é bem legal. O pior que a gente vem nesse cenário aí falando, rapaziada, de alguns times do Academy que são muito distantes do time ali principal, da equipe, né? Que parece não ter tanto contato. A Red e o Titã falando, então, que os caras moram junto, Titã? Mora junto ou não? Com a galera da Academy? Vocês moram junto com a galera da Academy? É, e a Laude treina junto também, mas tem uns times aí que são meio, um pouco mais afastados.